A decisão do Supremo não é esta que o MEC está adotando. O MEC ou está afrontando o Supremo Tribunal Federal ou está manipulando a decisão do Supremo Tribunal Federal. As duas coisas não fazem bem para quem vive espírito de república. A medida cautelar obriga o MEC a reabrir as inscrições para todos os pobres. Motivo, a norma proibitiva levou muitos pobres a nem pedir o seu direito à isenção. Quem pediu e tenha faltado ao Enem e quem não pediu porque se sentiu excluído, os dois têm direito agora. Segundo a decisão do Supremo, os dois grupos têm direito a fazer a inscrição e emprestar o Enem. Então, não tem jeito. A Educafo já decidiu. Vamos ter amanhã reunião com nossos advogados e a gente vai entrar no Supremo para que o MEC corrija a sua decisão.